Que maravilha, caríssimo estudante, você aqui na Aula 5.2, nossa temática trabalhada foi, né, deixa eu pegar aqui no marca-texto, nossa temática é sobre atividade, opa, bora no marca-texto, nossa aula trabalhada foi sobre atividade física na prevenção da Lé e da Dorte, ok? Ok? Maravilha, aula 5.2. E aí o que nós vimos, prof? Nós falamos sobre a definição da Lé e da Dorte, dados epidemiológicos sobre a saúde ocupacional, tá? Trouxemos fatores de risco determinantes da Lé e da Dorte, os benefícios da atividade física para a Lé e Dorte, também falamos de ginástica no ambiente de trabalho, né, a sua importância, e dicas e recomendações de atividade física para a prevenção de Lé e da Dorte, ok? Tá aí tudo bem, tudo tranquilo, né? Então nós temos aí, quando a gente abordou aí nessa aula, nós temos um ciclo, né? Um ciclo que passa aí, né, pela organização do meu trabalho, pelas atividades da minha vida diária, pelas lesões que me incapacitam, que me limitam, as dores que muitas vezes podem me trazer aí algum tipo de afastamento do trabalho. E aí a gente encontra no final desse túnel, né, depois desse compilado todo, a Lé e a Dorte, né? Então quais são os cuidados, qual o tipo de atenção que eu estou dando para minhas estruturas físicas, né, com relação no meu ambiente de trabalho ou em casa, e principalmente com relação aos movimentos repetitivos, né, sobrecargas que eu causo aí nessas minhas articulações, certo? O que mais profíris? Então nós vimos aí a Lé e a Dorte, ela atinge aí toda a nossa estrutura músculo e esquelética. Por que que eu falo músculo e esquelética? Porque eu atinjo tanto a minha parte óssea quanto a minha parte muscular, tá? E também atinge a todos os grupos de profissionais, todos os grupos de pessoas, né, em todos os seus ambientes. E é preciso ter um cuidado, uma atenção especial para que a gente saiba sair, né, saiba sair dessa situação. Como, prof? Se utilizando de atividades físicas, de exercícios físicos, né, para me beneficiar e para diminuir esses incômodos ou me afastar dessa Lé e dessa Dorte. Então, principalmente a questão do fortalecimento vai contribuir muito aí nesse processo, certo? Falei, né, que o exercício auxilia nessa prevenção, tá? E aí eu venho aqui contigo para a gente conversar um pouquinho mais de perto, né? Antes da gente sair lá para a parte da atividade, é importante você entender que a prática do exercício físico, por isso que tem tanta essa movimentação no nosso cenário, é um cenário muito dinâmico, para que você perceba a importância da prática regular do exercício físico. Porque só ele, né, vai ter essa capacidade aí de chegar a níveis, muitas vezes até imensuráveis, né? Então, quando eu tenho aí a inserção do exercício físico, como é que chama, regular, né? Sistematizado, com intensidade, com frequência e com duração, eu me beneficio, né, do exercício físico durante o meu trabalho, nas minhas atividades de lazer. Às vezes, se eu trabalhar, a sobrecarga está tão grande que você não sente vontade, por exemplo, de sair para ir brincar, de sair para se divertir, para dar uma volta, né? Porque você está com as tuas articulações, com as tuas estruturas, né, muito comprometidas. Então, a gente tem que observar bem, né? A gente falou aí de ergonomia, a gente falou de ler, de dort, então está tudo casado, né? Está tudo juntinho aí, está tudo muito próximo. Então, é importante que você esteja atento, né? Quais são as atribuições que tu tem no teu dia a dia? No estudo, no trabalho ou em casa? Primeiro ponto. Depois, que você faça correções aí nesse teu ambiente, correto? E insira aí a questão do exercício físico, porque ele vai te dar suporte para tu aguentar toda essa carga que tu tem diariamente, certo? Beleza, entendido tudo isso, eu vou pedir para o meu diretor virar a vinheta para a gente fazer a correção dos exercícios, ok? Tchau! Retornamos. E agora, prof? Será que eu acertei as questões que você lançou lá para a gente, os desafios? Bora saber agora. Então, dá uma olhada aí para a gente acompanhar a leitura dessas questões. Bora tirar nossas dúvidas. O que nós temos aqui, prof? Enfim, ler comigo na questão de número 1. Quando falamos dos riscos ergonômicos como possíveis causadores de Lé e de Dorte, associados a cervicalgias, lombalgias, tendinites e outras, devido às posturas inadequadas e à repetitividade sem pausa. Olha lá! Quando falamos dos riscos ergonômicos como possíveis causadores de Lé e de Dorte, percebam que a gente falou de dois assuntos aqui numa questão só, a aula anterior e essa, certo? Associados à cervicalgia, essas dores na cervical, né? Na parte posterior do pescoço, lombalgia, tendinites e outras, né? Tem muitas, prevido a posturas inadequadas e também a repetitividade sem pausa, né? Lembrando que nós não somos máquinas, né? Então, a gente precisa de pausas, momentos de pausa, certo? Vamos ver o que temos aí de afirmativas. Afirmativa 1, ela diz que o monitor deve ficar na linha dos olhos e nunca mais baixo. Dessa forma, a coluna não ficará curvada. Será? Pensa aí! A afirmativa de número 2, diz que o teclado, ele deve ser posicionado de maneira que o braço forme com o antebraço um ângulo de 90 graus. E aí? É verdade? Mais ou menos? Número 3, diz que o uso de apoiadores de mão, arredondados, macios, que são colocados entre o teclado e a borda da mesa, evitam obstrução da circulação sanguínea. Isso aqui é uma análise, gente, tá? É uma análise. Não há resposta pronta, senão você tem que observar, se ver nessas situações, e aí você vai saber a resposta correta. Número 4, afirmativa 4, diz, os pés devem permanecer sobre os pés rotatórios da cadeira giratória e não plantados no chão. E agora, prof? E agora? Vamos ver quais são as possíveis respostas? Então, nós temos aí na questão de número 1, as possíveis respostas. Letra A, 1, 2 e 3, B, 1, 3 e 4, C, 1 e 2, D, 1 e 3 e E, 2 e 4. Você observou com atenção que as 4 afirmativas que a prof trouxe, prestou bastante atenção? Então, se você prestou bastante atenção, você sabe que as 3 primeiras estão corretas. As 3 primeiras estão corretas. E a última não, porque ele fala de manter, tem até aqui a nossa personagem aqui, vou utilizar até ela, fala de manter os nossos pés apoiados nos pés das rodinhas da cadeira. E não é esse o ideal, e sim colocar o nosso pé no chão, tentar manter o ângulo de 90 ou um pouquinho mais do que 90, para poder dar uma relaxada aí nos calcanhares, mas não em cima do apoio das rodinhas. Então, só nos resta como resposta a letra A, 1, 2 e 3. Essa estava fácil, né gente? Também concordo. Questão de número 2 diz o seguinte. Existem predisposições individuais que aumentam a possibilidade de um trabalhador desenvolver Ler e Dorte. Nossa, prof, por que você puxa tanto assim no Ler e Dorte? É para intensificar mesmo do que a gente está falando, tá? Diversas variações congênitas do aparelho locomotor, enfermidades associadas, estresse, distúrbios psicológicos, sedentarismo, estilo de vida, atividades esportivas e outras atividades paralelas, entre outros fatores, podem todos contribuir para o aparecimento desses distúrbios. As pausas durante o tempo de trabalho são importantes. Isso a gente já viu na aula aqui, é uma verdade, né? De 20 em 20 minutos ou a cada 50, 10. Para a gente poder dar uma movimentada no nosso corpo, dar uma relaxada nas nossas estruturas músculos esqueléticas. Ok? Que mais profíris? O que é que nossa questão vai apresentar aí? Então, são indicações para pausas ou intervalos. Eita, eu acho que eu dei a resposta, hein? Eu acho que eu me antecipei na resposta. Vamos lá. Firmativa 1. A pausa deve ser de 10 minutos a cada 50 trabalhados, ou de 20 em 20, se for possível. Número 2. A pausa não deve ser aderida durante o trabalho, e sim apenas nos horários de almoço. 3. Fazer exercício de relaxamento e alongamento não auxilio na prevenção de Lé e Dorte, nas pausas comuns. 4. Sentar um pouco para descansar as pernas e os pés, para quem fica muito tempo em pé. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Caminhar um pouco para ativar a circulação das pernas, para quem ficar muito sentado. Eu acho que eu já dei a resposta, né, gente? Eu acho que eu me antecipei. Se você pegou, maravilha. Se você já sabia, melhor ainda. Agora eu te pergunto. Quais dessas afirmativas estão corretas? 1, 2, 3, 4, 5. 1 e 2. 1 e 3. 1 e 4. E aí, já vai marcando aí que eu vou trazer o próximo quadro com as possíveis respostas. Então, nós temos aqui que as alternativas na letra A corretas são a 1, 2 e 3. Na letra B, 1, 3 e 4. Na letra C, 1, 4 e 5. Na letra D, 2, 3 e 4. E na letra E, 3, 4 e 5. Você possivelmente já marcou, né? Vamos voltar lá. Já, já. Para a gente conferir. Então, se você marcou a alternativa, a letra C, 1, 4 e 5, você acertou. Por que, prof, só 1, 4 e 5? Vamos ver o que diz a 1, a 4 e 5? Vou até voltar para você, tá? A 1, a pausa de 10 minutos a cada 5 minutos é de 20 em 20. Foi isso que eu falei que eu já tinha até falado, me adiantado com você, né? A 4, sentar um pouco para descansar as pernas e os pés para quem fica muito tempo em pé, né? E a 5, caminhar um pouco para ativar a circulação das pernas para quem fica muito tempo sentado. Então, perceba a importância do movimento, né? A gente já estudou sobre o movimento, já viu aí que o movimento, ele existe desde sempre, né? E agora a gente precisa ter consciência desse movimento, correto? Então, você que marcou a letra C, está correta a sua resposta. Vamos para a questão de número 3. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, gente. Vocês também têm que ter uma garrafinha de água aí com vocês, hein? Para a gente aproveitar o máximo dessa aula. Na questão de número 3, diz o seguinte, a mochila escolar, que surgiu como modismo no Brasil nos anos 80, sendo adotada por crianças e adolescentes para o trabalho e transporte material didático, no trajeto de casa, para a escola e vice-versa. Quando comparadas com outros meios de transporte de material escolar, o fichário, a bolsa ou o tiracolo, a mochila apresenta inegáveis vantagens, permite a repartição simétrica do peso por ambos os ombros, deixando livre as mãos. A gente já viu sobre isso, não é verdade? Verdade, prof. Continuando. Está ficando muito comum hoje em dia vermos crianças e adolescentes com quadros de tendinites do adutor, do polegar, secundárias, ao uso dos joysticks. Epicondilites em tenistas mirins e ritmo forte de treinamento, lesões supraespinhoso em rotatores de borboleta, nadadores, desculpa, espinhoso em nadadores de borboleta, nado borboleta e de costa, cistos sinoviais e síndrome do túnel do carpo, em donas de casa, sem que nenhum destes casos estejam diante de lé de origem profissional. Então, a gente percebe que existe aí muitas lesões, muito comprometimento estrutural aí, só que esses que a gente mencionou aí, eles não estão diretamente ligados a ler de origem profissional, e sim algumas atitudes impensadas, né? Não controladas, não observadas. Certo? O que nós vamos querer agora da questão de número 3? Vamos ver, prof. Quero saber de vocês quais são os sintomas generalizados de lé de dorte. Essa tá bem fácil, né? Vamos lá. Fadiga e dor muscular, tá incluído? Letra B. Operações da sensibilidade, tá incluído? Letra C. Sensação de peso e formigamento, tá incluído? Letra D. Perda do controle de movimentos, tá incluído? Ou todas elas estão corretas? E aí? Cinco segundos pra você responder. O texto, ele é longo, porém, a resposta é muito simplificada e muito simples. Se você observou, analisou com atenção, você vai saber que essa resposta é muito simples, muito fácil. Cinco, quatro, três, dois, um. Olha lá. Claro, né, gente? Todas estão corretas. Então, eu posso perceber esses sintomas como fadiga, dor muscular, alteração da sensibilidade, sensação de peso e de formigamento, perda do controle de movimentos, tudo isso tá incluído nesse pacote chamado lé e dorte. Não tem pra onde fugir. Então, se você percebeu algum desses, já fica antenado, já faz algumas correções, já muda alguns comportamentos, tá? Pra você se ver livre disso. E inclui a prática do exercício físico na tua vida, ok? Vamos pra questão de número quatro, prof? Bora lá. O que que diz a questão de número quatro? Lê comigo, turma. Dentre os benefícios das atividades físicas para o trabalhador, temos a melhora da flexibilidade e a mobilidade articular da postura. corporal. Maior disposição e ânimo para o trabalho e ainda melhoria na socialização com os colegas e superiores. Olha que bacana! Não é mesmo? Com base nessas informações, eu quero que você apresente os malefícios que poderão haver e os fatores que levam o profissional a desenvolver a lé e a dorte. Então eu trago pra vocês alguns benefícios, que são da ergonomia. Melhora a postura e evita doenças ocupacionais. Aumenta a produtividade do colaborador. Aumenta os afastamentos e a ausência de funcionários. O trabalhador sente-se reconhecido e valorizado. E aí o que nós podemos trazer? Nós traremos aqui que no ambiente de trabalho, isso aqui é só pra você conseguir compreender esse enredo, que no ambiente de trabalho inadequado pode haver uma inesgotável fonte de problemas. A gente já percebeu isso. A falta de organização, o mobiliário não adaptado, a repetição das atividades, a má divisão das tarefas, a cobrança por produtividade, a pressão no trabalho no ambiente de trabalho, a sobrecarga física são alguns dos fatores que levam o profissional a desenvolver algumas das doenças da lé e da dorte. E aí a gente tem o que? As atividades físicas como importante auxiliar na prevenção dessas doenças ocupacionais. Isso aqui você já entendeu. Então essa aqui, a sua resposta se ela estiver próxima disso daqui, ela está correta. Você conseguiu compreender muito bem a dinâmica da nossa aula, certo? E aí eu deixo pra você aqui um material complementar pra você fazer uma leitura numa postila chamada Previna-se contra a Léia e a Dorte. É um material muito rico, tá? Então aproveite, se deliciem, leiam, façam anotações, esqueminhas, mapas, tá? E eu te chamo, agora eu venho aqui, te chamo, pra gente poder ir pra prática, tá? Então eu te encontro na próxima aula, certinho? Profiris, vai ficando por aqui. Tchau! E aí E aí E aí E aí